Matheus Francisco, ele pergunta Boa noite o Chico, a XRE Saara Dá as caras até o final do ano Ou só a partir de janeiro de 2024 Matheus, eu tenho algumas Informações sobre essa moto, mas ainda não lancei Por uma questão de Responsabilidade Primeiro, eu sei de algumas coisas De que eu não posso falar Em respeito Por incrível que pareça A minha fonte E a Honda do Brasil Por incrível que pareça Sabia? Eu tenho várias informações dessa moto já Mas Eu não posso Comprometer a minha fonte E eu também não quero comprometer O trabalho que a Honda está fazendo Porque Eu conheço O time de relações públicas E por incrível que pareça eu tenho carinho Por esses caras E aí vem um cabra como eu E se eu fosse um irresponsável Eu soltaria Algumas coisas Que eu tenho Algumas informações Que eu tenho Eu soltaria E atrapalharia Todo o trabalho Que O pessoal de marketing Tem Pô Tio Chico Mas os caras Cagam pra você Os caras Não dão bola Você está fazendo isso por eles Sim Sim Eu estou fazendo Pelas pessoas que trabalham lá Que eu conheço Porque eles têm um trabalho Que é árduo Pra poder Esconder a moto Guardar a moto Esconder alguns detalhes Aí vem um cara sacana Se eu fosse um sacana Filho da Zuta E aí soltava aqui Pra poder dizer Eu tenho a informação Mas a gente é muito responsável Gente Sabe Tanto com a fonte Quanto com o pessoal da Honda Eu conheço as pessoas Que estão À frente Do marketing da Honda E eu tenho carinho Por essas pessoas E eu sei O quanto prejudica O trabalho delas Eu não sou melhor Do que ninguém não Tá Mas eu sou do marketing Eu já trabalhei Eu já estive do outro lado E aí Essas coisas São muito difíceis De segurar Essas informações Porque sempre vai ter Alguém Que vão vazar Essas informações De uma moto Que é Que está sendo guardada As sete chaves Eu vou dar um exemplo No ano passado Vazou Uma foto Da CB300F E a pessoa Que vazou Uma foto Ela perdeu o emprego Ela perdeu o emprego Porque foi escroto Foi estúpido Primeiro E foi escroto Porque você está lá dentro Trabalhando E vazou uma foto dessa E sabia que não podia Porque tem contrato De confidencialidade Tem um monte de coisa envolvida O cara perdeu o emprego Porque a Honda Tem meios de saber Como foi que a pessoa Fez as coisas Eu não vou entrar em detalhes E aí De novo Surgem Informações Sobre essa moto Nova E eu sou muito cauteloso Porque Tem algumas fontes E eu já falei Para essas fontes Eu disse São várias fontes E eu disse Muito cuidado Com quem vocês estão falando Muito cuidado Porque tem gente Que tem responsabilidade E tem gente Que não tem responsabilidade Tem gente Que não vai pensar Em vocês E vai simplesmente Fazer uma surpresa Fazer uma surpresa Para vocês Fecha na CB300F Ou seja No início desse ano Foi março Eu já bati aqui Para vocês Essa moto Vai ser assim Vai ser desse jeito E Quem me acompanha Vai saber O que eu estou falando Quem não acompanha Vai ficar aí na curiosidade E é isso E eu sei A dificuldade Sabe Eu sei a dificuldade Que é esconder Uma moto dessa Para poder fazer Uma surpresa Fazer um lançamento Massa Para vocês Então Eu não Eu já falei Para as pessoas Que eu não vou expor Porque eu fico com receio Dessas pessoas Terem algum problema Porque Colocaram Essas informações Para mim E eu disse Para essas pessoas Cuidado Com quem vocês vão falar Cuidado Porque eu estou aqui Guardando a informação E eu Sinceramente galera Não faço questão De dizer assim Eu fui o primeiro Eu estou aqui Para comentar a moto Deixa Quem vazar Vai sofrer as consequências E vai prejudicar Outras pessoas Beleza Então Eu não sei Quando essa moto Vai ser lançada Então eu só posso deduzir Essa moto Ela pode ser lançada No final do ano Como o Bill falou O Bill deduziu também Lá no vídeo dele A gente conversou sobre isso Inclusive Eu e ele pessoal Particularmente Ele já fez um vídeo Sobre isso Está lá no canal do Bill Que o vídeo é Os rondeiros piram Alguma coisa assim Ele fala Que pode ser Que a moto Seja lançada No final do ano E ele já tinha Conversado isso comigo Ele falou Chicão Eu acho que a Honda Vai fazer um evento De final de ano Vai chamar a galera E vai lançar a moto Como fez na CB300F Inclusive o Bill Esteve lá no Regaboff Da Honda Lá no prédio da Honda Em São Paulo Ele estava lá no Regaboff Então ele acha Que pode ser a mesma coisa Ele conversou isso comigo Obviamente que eu não fiz Aqui nenhuma declaração Porque a ideia foi dele Ele fez lá no vídeo dele Está lá no canal dele Os rondeiros piram Uma coisa assim Esse é o nome do vídeo Eu acho E eu acho que Eu estou com o Bill Eu acho que é isso aí também Tá bom Aguardem Vai ser uma coisa boa Tá gente Vai ser legal A Honda vai mandar muito bem A Honda vai mandar bem Eu posso garantir para vocês Algumas coisas Vocês vão ficar decepcionados Algumas coisas Vocês vão dizer assim Putz Sério E a maioria das coisas Vocês vão adorar A moto é linda Está certo Só posso dizer isso A moto é linda 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 A moto é linda